Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Victor, e hoje nós vamos fazer mais uma gameplay de Pokémon no nosso álgebra RGBA Lite E é que estamos aqui, nós tivemos o outro kit, logo a gente tem o cut né? Espera aí, só falta eu ensinar o cut pra alguém né? Pra poder entrar no ginásio, simples detalhes que eu esqueço né? Poderíamos ter deixado de ponta né? Mas vamos fazer aqui agora, né? Vamos... Então só a gente vai ver aqui, já vai aqui né? Você vai ver aqui, não tem nada pra alguém ver aí? Pô, antes de me ver aí, né? Ou diz! Eu vou ver aí, vou ver aí, vamos lá, 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 vamos lá! Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Quase a gente... Ocha! Que isso? Eu nunca ensinei, eu já ensinei uma vez, né? Mas a primeira vez que eu joguei ferrante, Acho que foi dois anos atrás, né? A gente tem que as pontas são melhores. E eu, arrependo muito de isso, né? E eu, eu te paro não, sei o que dizer. Não, não tá não, né velho. Eu te paro não, ninguém me enriquece, né? Então, Por que que eu tava aqui, que é a batalhada? Tava por todos, tá? Todos esses aqui, esses três, né? E aí tá passando no canal, né? Só voltando como líder, mas tá passando. Tá do como? E aí E aí, tá mal vôo, tchúúúú. Tá ótimo, mano! eu tenho 3 vídeos vai ter uma pica chuva de 8 um voltaibe 21 um vai chuva de 24 eu não to vendo nada da internet não é da minha memória mesmo que eu to pegando isso tá tá vendo a minha memória já fica gravada uma memória eu não sei não é é é é é é é é O problema é o que eu acho, velho. O problema é o que eu acho, velho. É assim, o cachorro, o cachorro, né, que é sem estática, né. Mas o táxi aqui, velho. Então vem, ahn... Só vem aqui não, né, mas eu não vou gastar. Eu até, nem sei se eu tenho. Nem sei se eu tenho. Nossa, que tô. Tá, que são físicos, né, aqui, velho. Então vamos acontocar, velho. Eu também não tenho físico. Menos lembro, é que não. Vamos somar a reativa. Acho que não ocorrei. Ocorrei no último, então, tá tudo de boa. O HP de chaminho tá bom, né. Tá bem pesado, velho. Tá chegando a Eika, velho. Imagina, velho. Talvez eu esteja até Charizard, velho. Maluco, velho. O modernamento tá muito bom. Tô gastando muito disso, velho. Eu gosto muito da... Na... 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 E aí E aí E aí E aí E aí Também vai ter rodas altas com cachorras aqui né, eu vou ver se eu acho um bonzão da lander E a especial né, a especial ela tava aqui, tipo fogo né que é uma especial ataque aqui na Gen 3 E não vai dar estática velho, frente o que você usasse para o break por exemplo, que tem chances de dar estática Né, vamos colocar o switch single Mas vamos fazer assim velho, dar save state para garantir né, que a gente não vai perder o nosso switch É o que eu pensava mesmo, foi fácil em, mas depende da sua empresa ter sorte Vem aqui então velho, banque meu, só que o meu rolo só tiver Olha só, é dificilante depois de tudo velho, embora seja difícil falar também É banque também, que eu saio amiga, tá bem, eu sei dizer, eu to bem que eu saio aqui no meu rosto Eu acho que é banque, né, estratégia, né, é chave Tratégia, sabedoria, amor e profil, é chave de tudo no pokémon velho Ah tá, tem outra coisa, o nosso pokémon, vocês devem estar se perguntando O nosso pokémon tem um levo mais alto do que antes, né Por quê? Porque eu terei reedição da rota 11, tá, mas como não é uma rota, assim, importante Ou seja, você não é obrigado a passar por ela Eu não mostrei o vídeo, tá, porque eu acho que não é necessário mesmo E aí, você tá tudo, não é mais, né Você tá tudo na hora de vencer os vídeos, velho Eu tô falando Aí, eu ensino dela aqui, velho, eu vou vencer, solta a gente, sai e depois a gente acaba o episódio E aí E aí E aí E aí E aí E aí The throwns e não deu tática, né? Não deu tática igual raio-chuva. Raio-chuva é bem bom, né? Deve levar 24 horas. Levar bem alto. Pô! Não! Sem errar, hein? Sem errar, hein? Noidinho. Espera aí, velho. De novo. Tá bom, King? Seja esperto, não é, King? Aí, velho. Bota! Não estou, velho. Ai, que lindo! King? Eu sou um herói, velho. Vamos lá, velho. Como são heróis? São mix demais, né? E o XP-D1 vai ser um pouco bom, né? Como ele é a evolução de um pouco bom, né? E o BTM-C4, que é o... Nada mais no momento que o Shockwave. A gente põe um pouco maior, né? Por exemplo, esse rapaz é sempre pro... O... 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 O Shockwave. O... Que é o... 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 que esta programando para mim na rota 2, quase 5 episódios, ela vai pegar o rediglet escape e vamos pegar o flash de uma rota 2, então vou terminar o vídeo por aqui mesmo, muito obrigado por ter esse vídeo esta aqui, se gostaram deixa o like, comentem para dar uma opinião sobre o vídeo, se inscrevam, se inscrevam, se inscrevam para receber mais esse conteúdo e ativem o sininho para receber as notificações, por isso foi só, pessoal muito obrigado por ter assistido aqui, valeu, falou e...